Para a gente entender um pouco sobre a ansiedade, é interessante dizer que ela é uma resposta natural do organismo. Então, o problema da ansiedade não é ter ou não ter, e sim qual é o nível dela. Ela passa a ser um problema quando ela está acima dos níveis considerados normais, digamos assim. Já que é uma resposta natural do organismo. Podem ser diversos fatores. Para nós, da psicanálise, por exemplo, uma das definições da ansiedade quando ela está acima do que é considerado normal, diz respeito a traumas de infância, por incrível que pareça. Então, às vezes a pessoa pode ter passado por momentos na infância, inclusive quando era bebê, e que, portanto, nem sabe disso e que, na fase adulta, pode desencadear questões relacionadas à ansiedade. Perfeitamente. Já que a gente vive numa sociedade capitalista, digamos assim, onde temos a famosa frase americana Time is the money, que tempo é dinheiro. Tudo gira em torno do lucro. Então, as pessoas hoje, elas estão numa busca desenfreada pelo lucro. Isso faz com que, de uma certa forma, a gente submete o nosso cérebro a uma sobrecarga de dados. E essa sobrecarga de dados fatalmente vai trazer ansiedade e tantas outras questões relacionadas ao emocional. Então, a correria do dia a dia, essa sobrecarga de dados que nós temos hoje por conta das redes sociais, a mídia e tudo mais, isso pode também contribuir para as questões relacionadas à ansiedade. A gente pode imunizar com algumas questões importantes, que não só a psicoterapia. Obviamente que a psicoterapia ajuda muito, mas eu posso dar algumas dicas relacionadas ao combate à ansiedade. Por exemplo, questões relacionadas à alimentação, por incrível que pareça. Existem alguns alimentos que contribuem para o aumento dos níveis de ansiedade, assim como existem alguns que contribuem para diminuir os níveis de ansiedade. Vou dar alguns exemplos. Cafeína. A cafeína aumenta os níveis de ansiedade. Então, se a pessoa está tendo problemas com ansiedade, é bom dar uma diminuída. Uma outra questão. Bebidas alcoólicas. Às vezes a pessoa fala, ah, ansiedade, eu vou tomar uma para diminuir. Pelo contrário, você vai aumentar os seus níveis de ansiedade. Além disso, nós podemos citar a glicose. Então, doces, refrigerantes, tudo isso contribui para aumentar os níveis de ansiedade. Agora, alguns alimentos que ajudam a diminuir. Castanha do Pará. Ajudam a diminuir os níveis de ansiedade. Iogurte natural. Chocolate amargo. Sementes de abóbora. E tantos outros que nós poderíamos citar. Além disso, é fazer uma caminhada. Praticar atividade física. Um esporte. Cuidar do sono. É muito importante que se tenha uma boa noite de sono também, para poder ajudar aí nas questões de combate à ansiedade. Perfeito. Que ajuda, inclusive, combater ou diminuir os níveis de ansiedade. Não é uma meditação. Não é uma meditação. É se apegar às coisas simples da vida. Como quando eu falo de uma caminhada, vou dar um exemplo aqui do que é se apegar às coisas simples. Normalmente, as pessoas gostam de fazer uma caminhada sempre com um fone de ouvido, curtindo um som e tudo mais. Isso é legal também. Mas, de vez em quando, vai fazer uma caminhada em um lugar bacana sem o fone de ouvido. Para quê? Para observar o ao redor. Para observar o canto dos pássaros, as flores do caminho, o desenho das nuvens. Todas essas questões contribuem muito. São coisas simples, mas que ajudam muito a gente ter saúde emocional. Com toda certeza, quando a gente fala de relações, nós podemos citar o fato de que nós somos resultados do ambiente em que nós estamos inseridos. Nós somos resultados das nossas vivências. Então, as nossas relações, se não forem saudáveis, com certeza podem contribuir para desencadear questões relacionadas à ansiedade. Embora eu precise dizer que nunca é uma causa. A ansiedade, quando ela começa a aparecer de uma forma exagerada na vida da pessoa, isso é uma somatória de questões. É por isso que a gente precisa ver todo o histórico de vida da pessoa. Duas pessoas submetidas a uma mesma situação podem ter reações totalmente diferentes, porque isso diz muito respeito ao histórico de vida de cada um. Quando começa a chegar num ponto insuportável, a pessoa começa a ter os sintomas físicos e psicológicos. Essa é uma hora que não dá mais para protelar. Até porque uma ansiedade não cuidada, ela vai piorar. Ela vai progredir, por exemplo, a uma síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade mais agravado. E pode, inclusive, virar uma depressão. Então, começou a aparecer sintomas físicos, e além dos sintomas físicos, os sintomas psicológicos, está na hora de buscar ajuda. A gente costuma dizer que o corpo fala. Inclusive, eu tenho pacientes que acham que nunca teria uma crise de ansiedade até ter uma. E realmente, por exemplo, a mão começa a suar fria. Você não sabe por quê. Isso é sinal de ansiedade. Falta de ar. A pessoa acha que vai morrer, acha que é covid, aí vai o médico, não tem nada, está tudo certo. Sintoma de ansiedade. Queda de cabelo. Faz uma investigação, não tem problema nenhum no couro cabeludo, não tem problema nenhum no sangue, na pele. Pode ser um sintoma de ansiedade. Taquicardia, que é o coração acelerado. Aí as pessoas procuram um cardiologista, vão fazer exame, não tem nada. Sintoma de ansiedade. Então, são todas essas questões. A insônia, por exemplo, falando mais dessas questões físicas e psicológicas. A insônia, a pessoa começa a não conseguir dormir, acorda no meio da noite assustada. Um medo, não sabe do quê. A pessoa começa a sentir um medo, não sabe de onde vem esse medo. Isso pode estar relacionado à ansiedade, pânico, fobias que começam a aparecer. Tudo isso pode estar indicando aí que a pessoa está vivendo aí uma questão de ansiedade muito exagerada e que precisa ser cuidada. Compulsões alimentares, por exemplo. A ansiedade, ela pode tanto tirar o apetite de uma pessoa, como também pode levar ela às compulsões. Pode ser compulsão alimentar, pode ser compulsão por compra, por exemplo, e por qualquer outra coisa. A pessoa começa a fazer tudo por impulso. Às vezes toma decisão que não é o que queria fazer. Isso pode estar relacionado também à ansiedade. Culturalmente, a população brasileira gosta de se automedicar. Porque o remédio, ele traz ali um efeito imediato, vamos dizer assim. Agora, qual que é o problema disso? Remédio de ansiedade não cura ansiedade. Ele camufla o problema. E eu não estou dizendo que o remédio não seja importante. O remédio, ele é importante em alguns casos, mas nunca deve ser a primeira opção. E eu explico por quê. O remédio, ele não vai na raiz do problema. Ele vai no sintoma. Então, enquanto eu estou cuidando do sintoma com o remédio, se eu não ir na raiz, o sintoma continuará aparecendo, eu vou continuar precisando do remédio e isso vai virar uma dependência. Agora, o que vai na raiz? Aí é a psicoterapia. Porque é na psicoterapia que a gente descobre as causas da ansiedade e aí a gente começa a trabalhá-las. Aí sim, se for necessário um remédio em conjunto com a terapia, aí a pessoa consegue ter êxito. Porque aí o remédio é só por um período de tempo. É um tratamento que dura aí de seis meses a dois anos. A pessoa que toma remédio há muito tempo, é muito provável que não esteja fazendo terapia. É claro que tem exceções, não vou ser aqui também leviando. Existem exceções de pessoas que realmente precisam da medicação o tempo todo por uma forma, por uma questão de como ela funciona psicologicamente e tudo mais. Tem toda uma questão estrutural do cérebro também. Então, existem casos que são exceções, mas são exceções. O problema é que a exceção está virando regra. Muito bem, estamos aqui na Armando Salles, nas 737, no primeiro andar, é bem facinho, aqui em frente à rodoviária. O nosso WhatsApp é o 18996096460. O nosso site é o www.wesleylutero.com.br. Estamos no Instagram, no arroba psi, underline Wesley Lutero, e a nossa página no Facebook, tudo separadinho, psicólogo Wesley Lutero.